Fala galera, bem-vindo ao canal de Fogo Cortes, ontem o Renato Gaúcho foi até elogiado pela Rede Globo, pelo posicionamento dele calmo, dizendo que ontem realmente também o pênalti foi claríssimo. Até a gente que estava torcendo para o Corinthians não teve como falar que não foi pênalti. E é um absurdo o árbitro não ter marcado essa infração. E o Renato Gaúcho disse que essas situações todas afastou o Botafogo do Grêmio. E depois até o repórter da Globo criticou a postura do Botafogo em relação à reclamação lá do Goa, do lado do Diego Costa. Enfim, o Renato Gaúcho soube jogar a pressão para a CBF, foi inteligente, reclamou de uma maneira poderosa, até mesmo porque ele já está atrás da tabela, então não adianta ele chorar mais do que realmente era o ocorrido. Essa próxima rodada é uma rodada que me preocupa. A gente vai falar do árbitro que já prejudicou o Botafogo outras vezes lá no Canal de Fogo, do Hilton Pereira de Sampaio, porque ele só foi punido agora, quando ele prejudicou o Grêmio. Quando ele prejudicou o Botafogo, ele era o melhor árbitro do futebol brasileiro e eu sempre falando que ele era um árbitro fraco. É isso. Seguiremos trazendo vídeos, trazendo conteúdo e representando vocês, porque aqui é um canal que representa o torcedor. Abraço.